Olá pessoal, tudo bem com vocês? No dia 24 de janeiro foi assinada a portaria que regulamenta os novos procedimentos do INSS em relação à prova de vida dos segurados. Desde o dia 1º de janeiro a responsabilidade da comprovação de vida do beneficiário é do INSS e isso vai facilitar muito a vida dos aposentados e pensionistas. O que mudou para 2023? Como saber se a minha prova de vida já foi realizada? Como o INSS fará a prova de vida? Tudo isso você verá a seguir no decorrer deste vídeo. Mas antes de começarmos eu peço para que você já deixe o like, já se inscreva aqui no canal. Aqui no Montanari Negócios temos vídeos novos de segunda a sexta-feira então já ative o sininho de notificações para não perder todas as novidades que eu trarei para vocês em breve. Compartilhe essas informações com os seus amigos e se caso tiver alguma dúvida deixe aqui nos comentários que responderemos em breve. Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Para quem ainda não sabe, a prova de vida é um procedimento realizado anualmente para comprovar se o segurado que recebe algum benefício de longa duração permanece vivo. Anteriormente, para realizar a prova de vida, os segurados precisavam ir presencialmente até uma agência de atendimento do INSS. Porém, era muito comum ver filas enormes nas portas das unidades e na maioria das vezes nessas filas se encontravam pessoas com dificuldade de locomoção, idosos com comorbidades, e isso fez com que o governo pensasse em uma maneira de facilitar a comprovação para esses segurados. Desta forma, agora em 2023, o INSS passa a ser responsável por comprovar se a pessoa está viva ou não. E para que isso seja feito, a instituição vai utilizar um sistema de comparação de informações em diferentes bancos de dados. Mas, Maria Eduarda, quais serão os dados que o INSS vai considerar válido como comprovação de vida? Bom, pessoal, o INSS levará em consideração os seguintes dados. Acesse o aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas do órgão e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior, realização de empréstimo consignado efetuado por reconhecimento biométrico, atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras, cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública, atualizações no Cade Único somente quando for efetuado pelo responsável pelo grupo, votação nas eleições e recebimento do pagamento de benefícios com reconhecimento biométrico e também declarar o imposto de renda como titular ou dependente, entre vários outros dados. Para realizar a comprovação, órgãos parceiros vão conceder informações para o INSS para que eles comparem com os dados que já estão cadastrados em sua instituição. Por exemplo, se o segurado comparecer até uma unidade pública de saúde para tomar uma vacina, essas informações serão repassadas para o INSS e isso vai para o banco de dados do segurado para comprovar a sua vida. Essas pequenas informações ficarão registradas nesse banco de dados e quando o total de informações for o necessário para comprovar a vida desta pessoa, o benefício pago pelo INSS é comprovado por mais um ano. Vale ressaltar que a prova de vida continua sendo feita, levando em consideração a data de aniversário do segurado e após essa data, o INSS tem um prazo de 10 meses para realizar essa comprovação. Mas, Maria Eduarda, e se o INSS não coletar informações necessárias para comprovação dentro desses 10 meses? Bom, pessoal, neste caso, o INSS tem mais dois meses para coletar essas informações. Porém, se dentro desses dois meses o INSS ainda não conseguir realizar essa comprovação, o beneficiário será automaticamente notificado através do aplicativo Meu INSS da Central 135 ou por notificação bancária. Após receber esse comunicado, o beneficiário terá 60 dias para realizar alguns dos atos descritos na portaria, como, por exemplo, realizar a prova de vida pelo Meu INSS. O benefício só será bloqueado se o cidadão não comprovar a vida nos 60 dias de prazo e se o endereço cadastrado nas bases de dados do INSS for insuficiente para a localização da pessoa. Nesses casos, o cidadão será notificado e o benefício será bloqueado pelo prazo de 30 dias. Então sim, pessoal, apesar de não ser mais obrigatório, a pessoa tem a possibilidade de fazer a sua prova de vida como nos anos anteriores, ou seja, indo até uma agência da rede bancária ou usando o Meu INSS. Para saber se a sua prova de vida já foi realizada, basta consultar através do aplicativo Meu INSS ou ligar para a Central de Atendimento do número 135. Bom, pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que estaremos respondendo nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu peço para que vocês não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações, de compartilhar essas informações com os seus amigos e de deixar nos comentários também ideias para os próximos vídeos. Muito obrigada pela sua atenção, tenham todos um ótimo dia e tchau, tchau! Tchau, tchau!